Olá, boa noite! Relógios de rua da capital vão permanecer desligados por tempo indeterminado. Com salários atrasados, operários paralisam obras de ampliação do aeroporto Salgado Filho. Agricultores do Noroeste Gaúcho preocupados com os efeitos do excesso de umidade nas lavouras de soja. Aprenda a diferenciar as variedades de azeite de oliva disponíveis no mercado. E um alerta para as armadilhas na hora de escolher um local para deixar o seu animal de estimação durante as férias. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Que recorriam aos relógios de rua para saber hora e temperatura vão ter que esperar mais um tempinho pela reativação do serviço. É que a licitação para a escolha da nova empresa terminou deserta. A vencedora do processo também ficará responsável pela instalação e manutenção de outros equipamentos do mobiliário urbano da capital. Quente, muito quente! E a temperatura no relógio digital de rua no centro? Pois é! Os relógios não estão funcionando, né? Dá um calorão nem se aguentar. Provavelmente deve estar próximo dos 40 graus, né? Mais ou menos. Vai ficar sem saber? É, vão ficar sem saber, infelizmente, né? E faz tempo. Os 50 relógios digitais nas ruas de Porto Alegre estão desligados há pelo menos seis meses. É que até então, uma única empresa de publicidade, sem pagar nada ao poder público, explorava o serviço de publicidade no equipamento. A prefeitura, então, decidiu exigir uma contrapartida para os cidadãos. Só que nenhuma empresa apresentou proposta na licitação. Interessados, a gente sabia que tinha muitos. O tempo que nós fizemos audiência pública, vários interessados, vários questionamentos. Mesmo presentes, não apresentaram seus envelopes. A licitação previa triplicar o número de relógios digitais. Mas para vender mais anúncios nos próximos 20 anos, a nova empresa investiria 20 milhões de reais em cada ano. A proposta é fazer a manutenção de 6 mil placas de nomes de rua danificadas, como esta, que mal dá para ler o nome da rua. E a colocação de outras 14 mil em ruas não identificadas. Além disso, manter em parques e na Orla do Guaíba, equipamentos para abastecimento de água para chimarrão e chuveirinhos. E 180 tótens de publicidade com informações de serviço, como o itinerário dos ônibus nas paradas. Aliás, as 4 mil paradas de ônibus cobertas seriam modernizadas, com sinal Wi-Fi para a internet e cadeiras para o conforto dos usuários. É ruim porque ontem eu esperei o ônibus ali naquela parada que entra na cruzeira, que vai para o postão. Aí tinha uma pedra, eu fiquei quase uma hora sentado naquela pedra. Se tivesse um banquinho desse, estava tri especial. Muito bom, muito bom. Bem gostoso. Principalmente para a gente, né? Ainda mais eu, que ando até de bengala. Sem interessados, não há prazo certo para isso tudo acontecer. O responsável pela licitação do mobiliário urbano deve discutir a situação com o prefeito na próxima semana. As opções são mudar os termos ou tentar outros interessados com a mesma proposta. Se for só reeditar, é só pegar e publicar. Então isso aí pode ser em 24 horas. E se o prefeito decidir que haverá qualquer mudança, aí muda cálculos, muda valores, muda tudo. Então aí já precisaremos de mais um tempo para trabalhar na nossa licitação. Foi restabelecido durante a tarde o fornecimento de energia elétrica para a zona sul de Porto Alegre. Hoje, 64 mil clientes de 10 bairros ficaram sem luz por causa de uma falha numa subestação da CEE. Técnicos da empresa trabalharam para consertar o aparelho que provocou o desligamento da unidade. O serviço foi concluído às 4 horas da tarde. A ampliação do serviço de coleta automatizada de lixo em Porto Alegre inicia no próximo dia 15 no bairro Moinhos de Vento. Mas cinco anos após a implementação do sistema com containers nas ruas, muita gente ainda não sabe usar corretamente o serviço. A ampliação do sistema de coleta de lixo automatizada será feita em duas etapas. Ao todo, serão 1.200 novos containers. A primeira etapa de instalação inicia na sexta-feira, dia 15. Os novos containers começam a ser instalados nas ruas do Moinhos de Vento. Todo o bairro vai ser atendido pelo serviço automatizado. Serão 680 containers. O trabalho de instalação deve ir até o dia 20 de janeiro. Durante esse período, a coleta de lixo domiciliar continua normal. A partir do dia 21, o serviço passa a ser automatizado. A coleta automatizada de lixo existe em Porto Alegre desde 2011. A cidade conta com 1.200 containers como esse. Mas, passados cinco anos desde a implantação do sistema, boa parte da população ainda não utiliza o container de forma adequada. Eles não acertaram muito bem aqui em Porto Alegre. Eles deveriam ter colocado dois containers, um orgânico e um seco. A mistura do lixo orgânico com o lixo seco faz com que os catadores busquem o material reciclável nos containers. Nós estamos ofertando um terceiro dia de coleta seletiva, já desde o final de setembro do ano passado, para que as pessoas efetivamente separem o seu lixo, descartem o orgânico dentro do container, que é o permitido, e ofertem para a coleta seletiva, durante três dias da semana, o resíduo reciclável. Após a ampliação do sistema, 19 bairros vão passar a ter a coleta automatizada. Atualmente, 13 bairros já possuem o sistema. A população pode informar a prefeitura pelo telefone 156, sempre que houver lixo fora dos containers ou o equipamento não estiver limpo. A empresa que faz a coleta também é responsável pela manutenção e limpeza dos containers. O Palácio Piratini depositou hoje 272 milhões de reais na parcela da dívida de dezembro com a União, que estava atrasada. O pagamento foi possível devido à entrada nos cofres públicos de 188 milhões de reais do ICMS cobrado dos setores de energia e telecomunicações. Outros 84 milhões já haviam sido transferidos ontem para uma conta do Banco do Brasil. Após a quitação, o governo federal desbloqueou as contas do Estado. Nesta quarta-feira, o calorão continua na fronteira oeste. Em Uruguaiana, dia de sol e poucas nuvens, com termômetros na casa dos 33 graus. Essa condição de tempo se repete em São Borja, que também vai ter máxima de 33. Mais longe da fronteira, tempo firme com nebulosidade aumentando no fim do dia. A temperatura varia entre 23 e 33 graus em Alegrete. E ainda nesta edição, os cuidados na hora de escolher um lugar seguro para deixar o seu bichinho de estimação durante as férias. E logo após o intervalo, saiba como diferenciar os vários tipos de azeite de oliva e conheça também os benefícios dele para a saúde. Nós já voltamos. No centro do Estado, a chuva pode aparecer nesta quarta-feira, ainda que em baixa quantidade. Em Santa Cruz do Sul, o dia tende a ser quente, com tempo firme e temperatura aliviando a noite, máxima de 31 graus. Santa Maria também vai ter uma tarde abafada, mas deve chover a partir do fim do dia. E em Cachoeira do Sul, sol durante o dia e tempo abafado à noite. A máxima atinge os 31 graus. Já está funcionando em Santana do Livramento o desvio provisório na BR-158. Desde terça-feira da semana passada, a rodovia estava bloqueada no quilômetro 548, onde a chuva abriu uma cratera no asfalto. O desvio foi concluído no fim de semana e funciona com o sistema PariSiga, que libera o trânsito em um sentido por vez, de maneira intercalada. Representantes dos operários que trabalham nas obras de ampliação do aeroporto Salgado Filho se reuniram durante a tarde com a superintendência da Infraero para discutir o atraso nos salários. A estatal prometeu pressionar a construtora responsável pelo projeto para que atualize os pagamentos. Em protesto contra a falta de repasses, os trabalhadores bloquearam o acesso à área que está sendo reformada. O bloqueio começou cerca de 30 minutos depois que a nossa equipe chegou ao local. Os operários que estão paralisados desde a quarta-feira foram para a frente do portão principal e impediram a entrada e a saída de veículos. Eles reivindicam o pagamento de salários e benefícios atrasados, além de melhorias nas condições de trabalho. A obra, que era de responsabilidade da catarinense Espaço Aberto, passou aos cuidados da empresa Damiani ainda em setembro de 2014, depois de sucessivos atrasos na construção. A nova empresa subcontratou outras cinco empreiteiros, o que só teria piorado a situação no canteiro, segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada. Ele afirma que mais de 60 dos 80 funcionários têm pelo menos dois meses de salários atrasados. A última parcela do décimo não foi paga, então, quer dizer, são várias irregularidades, né? A questão da segurança também é precária aqui dentro, a alimentação é horrível, enfim, são vários itens. O grupo deste montador de Santa Catarina está hospedado em um hotel na região metropolitana, mas a empresa responsável pelo pagamento da estadia não depositou dinheiro. A qualquer momento nós podemos ser despejados ali, já foi passada essa ordem até para eles lá, e nós estamos aí só esperando uma resposta, e qualquer coisa nós vamos ter que pegar nessas coisas e vir aqui para lá. Por causa do bloqueio no canteiro, o transtorno foi grande e os trabalhadores chegaram a serem impedidos de acessar o portão. A Brigada Militar foi chamada para reforçar a segurança. A Polícia Federal também teve que ser acionada para ajudar nas negociações. Só tem uma coisa, se não progredir as negociações, nós viemos aqui e trancamos não. Tranquilo, eu não posso me comprometer pela empresa, mas o que eu garanto contigo é que nós vamos sentar lá e vamos. Antes do fim da manhã, o portão foi liberado. Ainda assim, a nossa equipe não teve acesso ao canteiro de obras, mas uma comissão formada por trabalhadores conseguiu um encontro com a superintendência da Infraero. Em nota, a Infraero informou que está ciente da situação, e que está em contato com a empresa responsável para sanar o problema sem impactos no andamento da obra. A previsão de término da ampliação do aeroporto é em outubro deste ano. O projeto está orçado em mais de 18 milhões de reais. O Rio Grande do Sul deve colher 4,8 milhões de toneladas de milho em 2016. O volume é 14,6% inferior ao da última safra. Segundo o IPGE, a queda na produção é consequência do menor rendimento das lavouras e de uma redução de quase 13% na área plantada. Já a colheita de soja no estado deve crescer mais de 3% este ano, atingindo 16,2 milhões de toneladas. E apesar da expectativa de crescimento na colheita de soja aqui no estado, os agricultores da região noroeste estão preocupados com o excesso de umidade, que pode prejudicar o desenvolvimento das plantas. A reportagem é da TV Ijuí. O desenvolvimento da cultura segue considerado bom, apesar de algumas lavouras terem sofrido com as pesadas chuvas. Áreas precocemente implantadas começam a entrar em floração, representando 4% do total. Em casos pontuais, as plantas apresentam cor amarelada devido ao excesso de umidade. As condições meteorológicas também são favoráveis às ocorrências de pragas e moléstias. Esse tempo abafado, com umidade e calor, ele favorece o desenvolvimento da ferrugem asiática, que é uma doença bastante complicada para a cultura, e que o produtor tem que estar sempre monitorando essa condição. A ferrugem já foi identificada em todas as regiões, embora ainda em estágio inicial. O fato demanda cautela por parte dos produtores na aplicação de fungicidas, no sentido de evitar desperdícios e aumento de custos com aplicações desnecessárias. Natural e saudável. Todos já ouviram falar que o azeite de oliva faz bem para a saúde. Mas você sabe a diferença entre os vários tipos ofertados no mercado? A TV Fevale, nossa parceira no Vale dos Sinos, foi em busca de respostas. Uma gordura saudável, capaz de benefícios milagrosos. Extraído da azeitona e conhecido há mais de 5 mil anos, o azeite era considerado por Hipócrates, o pai da medicina, não só um alimento, mas um poderoso remédio. Em sua composição, minerais e vitaminas lipossolúveis A, E, D e K. Por ser tão rica em propriedades, a substância oleosa ganhou status de aliada do coração e do bom funcionamento do organismo. O azeite combina com vários tipos de prato, não é mesmo? Além disso, ele é considerado por muitos gastrônomos como ouro líquido, por ser livre de gorduras saturadas, possuir vitamina E e outras substâncias que retardam o envelhecimento. Só que os benefícios não param por aí. O azeite também possui propriedades que protegem o coração e previnem o câncer. Mas com tantos tipos por aí, você sabe escolher o azeite ideal para se usar? Existem dezenas de tipos de azeite, que vão variando de acordo com o grau de pureza. Apesar de um pouco mais caros, eles são muito mais saudáveis que os óleos comuns, pois durante o seu processo de extração da azeitona e filtragem, nenhum produto químico é utilizado. Os azeites dividem-se em três grupos, os virgens, os refinados e os compostos. Virgens, quando ele é a primeira filtragem, que ele não tem nada, não foi tirado nada da azeitona. Simplesmente a azeitona está sendo moída ali, eles tiram e vem o resíduo embaixo, porque é um azeite que não foi passado por nenhum período de, como é que seja, eu vou te explicar, um período assim de processamento. Então assim, ele é meia filtragem. Ele vai acabar tendo uma sujeirinha no fundo. Tu vai olhar o fundo dele, parece que é uma sujeira, mas não, é esse aí porque é o extra virgem. O azeite extra virgem é o mais puro e saudável dos azeites. Possui uma textura espessa e uma tonalidade bem forte. Rico em vitaminas E e K, é o produto ideal para temperar saladas e legumes e até mesmo para usar em frituras. Isso porque a pureza desse azeite permite que ele seja aquecido a altas temperaturas, sem perder as propriedades. Quanto mais amargo, mais aquele forte de azeitona, mais puro o azeite é. Por isso que todos os azeites 0,1, que é a acidez mais baixa que tem, ele é um azeite assim que quando tu degusta ele, tu estranha. Porque ele é um azeite forte, ele chega a arder na garganta. Isso é o grau de pureza dele. O azeite virgem é um pouco mais ácido que o extra virgem. Como ele já foi filtrado uma vez, ele possui uma qualidade menor, é menos espesso, com um gosto mais fraco, mas também é rico em vitaminas e minerais, podendo ser utilizado em frituras também. Já os azeites refinados e compostos possuem uma qualidade inferior. A acidez é elevada e por isso, esse tipo de azeite deve ser usado especificamente para temperar saladas, pães e outros alimentos, não devendo ser utilizado em frituras. Quanto menor a acidez do produto, melhor a facilidade de digestão da gordura presente no líquido. Mas vale ressaltar, nunca se deve utilizar mais do que 4 colheres de sopa por dia de azeite, já que mesmo sendo saudável, ele é uma gordura que possui muitas calorias. Mas usando com moderação, não faz mal a ninguém. Estão abertas as inscrições do Mais Médicos para o ingresso de profissionais. Os interessados devem se inscrever pela internet até sexta-feira. Nessa mesma data, também termina o prazo para que as prefeituras confirmem a demanda por médicos. Segundo o governo federal, em 2015 a média de resistência do programa foi de 5%. No total, o Ministério da Saúde estima que sejam oferecidas 2.600 novas vagas. Quarta-feira de tempo firme e quente no sul gaúcho. A nebulosidade só deve aumentar ao entardecer. Na fronteira, as máximas chegam a 32 graus. Mesma condição de tempo em Pelotas, onde faz menos calor, 31 graus. No litoral sul, dia ensolarado para os veranistas, que podem aproveitar a praia para aliviar a temperatura de 29 graus em Rio Grande. Vai viajar nas férias? Depois do intervalo, um alerta sobre as armadilhas na hora de escolher um local seguro para deixar o seu bichinho de estimação. A gente volta em instantes. A quarta-feira vai ser mais um dia de sol e poucas nuvens na região metropolitana. Em Porto Alegre, a tarde fica abafada e a temperatura atinge os 32 graus. Tempo firme e máxima de 32 também em Novo Hamburgo. No litoral norte, dia bom para os veranistas, com muito sol e nuvens apenas ao entardecer. Os termômetros não passam de 28 em Tramandaí. Termina na sexta-feira o prazo para matrícula nas escolas estaduais gaúchas. O pedido de vaga pela internet vale para alunos que querem ingressar em cursos técnicos ou nos ensinos fundamental e médio. Todos têm vaga garantida, mas quem se atrasar corre o risco de não conseguir a escola de preferência. Aqueles que já fizeram a pré-matrícula precisam confirmar interesse, levando até sexta a documentação necessária para a instituição escolhida. No dia 1º de janeiro, entrou em vigor oficialmente o novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. As regras já vinham sendo ensinadas nas escolas desde 2009, mas só agora serão efetivamente cobradas. A reportagem da TV Caxias, parceira da TVE na Serra, traz algumas dicas sobre o uso dessas novas normas. De acordo com a professora de língua portuguesa, são basicamente quatro mudanças mais relevantes na língua. Primeiramente, em relação ao alfabeto, com o ingresso das três consoantes, o K, o Y e o W. A questão do trema, que então deixa de existir, nós não escrevemos mais cinquenta com trema, linguiça com trema. A terceira questão é em relação a alguns acentos, primeiramente com os acentos diferenciais, para verbo, para preposição, uma vez eram diferenciados por um acento no para verbo. Hoje em dia não tem mais, apesar de alguns acentos diferenciais permanecerem, como aquele do verbo ter. Ele tem, singular, não tem acento, mas eles têm, no plural, tem o acento circunflexo que diferencia. Outra questão dos acentos são os ditongos abertos, OI, EI, não escrevemos mais ideia com acento no E. É uma paroxítona, na verdade, isso tem que ser lembrado, que as paroxítonas com ditongos abertos, como ideia, não são mais acentuadas. Agora, se esse ditongo aberto aparece numa oxítona, anéis, por exemplo, pastéis, o acento permanece. A quarta questão, eu diria, é em relação ao uso do hífen. Basicamente, a questão de agora nós colocarmos hífen sempre que uma palavra iniciar com o H. H. Nós temos anti-higiênico. Higiênico com H é separado do anti por um hífen. Outra regrinha que é interessante a gente pensar é que agora nós separamos letras iguais e juntamos letras diferentes. Por isso que o micro-ondas leva o hífen. Mas auto-escola, auto termina com O, escola inicia com E, nós não utilizamos mais o hífen para diferenciar. As novas regras serão exigidas em documentos oficiais, exames e provas. E, claro, devem ser colocadas em prática no dia a dia. Palavras escritas na antiga grafia da língua serão consideradas incorretas a partir de agora. Subiu para 21% o índice de abstenção do vestibular da URGS. Dos 38 mil candidatos inscritos, mais de 8 mil já desistiram do concurso. Hoje foi o terceiro dia de provas. Os estudantes responderam questões de biologia, química e geografia. O vestibular termina amanhã com testes de história e matemática. A lista, com o nome dos 4 mil aprovados, deve ser divulgada até o dia 23 de janeiro. O sol predomina no norte do estado nesta quarta-feira. Na serra, a nebulosidade só aumenta à noite. Durante a tarde, a máxima chega a 27 graus em Caxias do Sul. Em Passo Fundo, dia de tempo seco e calor de 30 graus. No noroeste, o sol brilha forte e as temperaturas sobem ainda mais. Máxima de 31 em Ijuí. Você pretende viajar nas férias e não sabe onde deixar o bichinho de estimação? Opções de hospedagem não faltam para animais. Mas o Conselho Regional de Medicina Veterinária faz um alerta. Na internet, tem gente se oferecendo para cuidar de cães e gatos sem qualificação para o serviço. Tudo pronto para viajar com a família. E onde deixar essas fofuras? Cresce na internet a oferta de cuidadores de animais. Eles oferecem suas casas para hospedar cães e gatos. E cobram de área mais barata do que um estabelecimento especializado. Mas esse tipo de estadia pode prejudicar a saúde dos bichos, alerta o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Se este animal vier a apresentar alguma doença no período que ele está com o cuidador, quem é que vai acionar um veterinário para fazer esse cuidado? Então, essa é a grande preocupação do Conselho. É o bem-estar do animal, a sanidade do animal e, consequentemente, a responsabilidade do médico veterinário nesse contexto. É, ficar longe de casa não pode se tornar um sacrifício para eles. Na sapete, o espaço é amplo e limpo. Recreacionistas estimulam o bem-estar dos bichos, que são acompanhados 24 horas por dia. Os donos podem até matar a saudade dos animais pelo celular. O sistema exibe imagens ao vivo. Mais do que isso, podem ver se eles estão seguros e bem atendidos. E todos os cães fazem antes da hospedagem e antes de começar a frequentar a creche, uma adaptação. Essa adaptação é para a gente ver como é o comportamento do cachorro, se ele é dócil, se ele interage bem com os outros cães, né? Como a gente trabalha com eles todos juntos e soltos, né? Então, é importante que eles tenham um bom relacionamento. E outra regrinha também bem importante aqui para a hospedagem é que a gente só recebe machos castrados e as fêmeas durante o cio também não podem vir. Em Porto Alegre, estabelecimentos especializados cobram diárias que variam de R$ 35 a R$ 120. Mas um pacote de dias pode baratear a estadia dos animais. Tudo para a família toda, incluindo eles, tirar férias numa boa. Ficam as dicas, então, para sair de férias bem tranquilo. E nós voltamos amanhã, às 7 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri